Muitos itens pessoais e peças do Titanic vão ser leiloados em Nova Iorque. Para Paul-Henri Nangelet, diretor de pesquisas marítimas, é uma chance única de resgatar a memória do transatlântico. É muito fácil imaginar a vida das pessoas num navio naquele momento. Não diria que estamos vendo fantasmas. É um pouco exagerado. Mas a impressão é forte de que os destroços são habitados e que algo acontece no seu interior. O naufrágio do Titanic aconteceu há mais de 100 anos e o leilão vai reunir cerca de 5 mil itens a partir de 11 de abril na Big Apple.